E a escola estadual Major Prado em Jaú completa 104 anos de ensino de muita qualidade. Os alunos gostam muito da escola que foi construída em cima de um cemitério. E por causa disso ela é carregada de mistérios e lendas que dão todo o charme a essa entidade educacional. Repare bem nessa imagem. Ela é do começo do século passado, para ser preciso de 1914. Agora veja essa outra. O prédio é exatamente o mesmo. Essa é a escola estadual Major Prado, cravada no centrão de Jaú. Ela acaba de completar 104 anos e pouca coisa mudou desde a fundação. O nome não é por acaso. O Major Prado é um dos homens mais importantes da história da cidade. O filho do Major Prado era deputado, senador e foi um dos grandes entusiastas atrás de verbas para a construção da escola. Então após ser a autorização para a construção da escola, resolveu-se dar o nome em homenagem ao Major Prado. Todo o prédio antigo tem uma aura misteriosa. A dessa escola ganha requintes de suspense por causa dessa informação. Até 1896, esse terreno abrigava o cemitério municipal. E por conta da epidemia de febre amarela que teve na época, muitos mortos na época, né? Então esse cemitério foi transferido e construiu no lugar um jardim. E depois de aproximadamente 15 anos, o terreno desse jardim foi doado para a construção da escola Major Prado. Seria uma escola assombrada? Alunos dizem que existem histórias muito estranhas. O João Vitor confirma. Ah, que já viram gente gritando, correndo de noite aqui. O professor Betão falava para o ano na sala de aula. Né, que quando ele vinha de noite ele fechava o Major, escutava gente gritando, criança jogando bola. Ah, não é nada disso, né? É só lendo. É, acho que é. Alunos de várias idades já ouviram histórias. Uma professora de história minha contou que tinha um empreendedor, empreendedor, algo assim, que eu tava construindo a escola. Ele veio aqui pra cá. Nesse que ele veio pra cá, ele viu uma menina. Ele começou a conversar com ela e tal, começou a conversar com ela. Aí depois, na hora que ele virou pra lá, ele virou pra lá e depois voltou pra cá. Ela já não tava mais... E sumiu? Sumiu. Eu só ouvi a história que falaram que antes de ser a escola, era um cemitério, o primeiro a ser enterrado era o fundador. Vixi, e aí da medo? Pouquinho. Fomos conhecer o tal porão, que fica no subsolo do prédio. Enquanto gravávamos, algo estranho aconteceu. A nossa equipe tá chegando agora, aqui no porão da escola. E esse lugar aqui, normalmente, ele não fica assim. Mas a gente não sabe por qual razão. Hoje, ele tá mais escuro. Só com a nossa iluminação, que o Marcos Gisele vai acionar agora, a gente vai ter uma ideia de como é a arquitetura desse lugar. Por exemplo, esses arcos aqui, ó, da época da construção, eles são muito reforçados. Só pra você ter uma ideia, a largura aqui da parede são quase 50 centímetros. Piso todo feito de tijolo. Enfim, trata-se do porão, com portas menores. Tudo bem que essa aqui já foi atualizada, né? Você tem aqui um pouco de metal, uma porta de metal que foi colocada. Mas assim, esse é um lugar aqui da escola que guarda algumas histórias que são bem curiosas. Já escutei muitas pessoas falando que quando desciam as escadas, escutava a criança chorando. A Helenice foi professora aqui e hoje trabalha na secretaria. São mais de 30 anos convivendo com os alunos e ouvindo relatos. Ela diz que este lugar guarda alguns episódios que ninguém nunca teve coragem de checar, se são reais ou fruto do imaginário coletivo. O que o pessoal fala? O que eles falam? Que ele tem vulto. Eu lembro uma vez de um senhor passando aqui, ele falou assim, até eu olhei pra trás, porque eu vi dois soldados. Quando eu olhei pra trás, não tinha ninguém. Agora, se realmente ele viu, eu não sei. O pessoal não desce aqui à noite, vem em turma. Aqui no porão? Às vezes, quando os professores iam no banheiro à noite, eles iam em duas. As meninas, principalmente, vinham em duas. Elas não vinham sozinhas. Pelos corredores, a arquitetura do prédio impressiona pela beleza. Os afrescos até parecem papéis de parede, mas não são. Portas e janelas e as imponentes escadarias, feitas com madeiramento de lei, têm tamanhos comuns pra aquela época, mas não existem mais. Muitos móveis históricos ainda ficam expostos. Só que a cada sala, visitada pela nossa equipe, fatos estranhos aumentam o mistério. Pra atender a demanda de alunos com algum tipo de necessidade especial, ou até mesmo eleitores com locomoção reduzida, a direção da escola implantou, aqui no ano de 2005, esse elevador. Pra garantir essa questão da acessibilidade. Só que naquela época, quando os trabalhadores começaram a fazer toda a instalação, as escavações que eram necessárias, eles tiveram uma surpresa. Durante as escavações, pra implantação do elevador, foram encontradas ossadas, que são os restos mortais do antigo cemitério, que era aqui na região onde é a construção da escola. Na época, quando acharam a ossada, percorreu essa notícia em toda a cidade, né? Ficaram um pouco assustados, porque não é uma coisa muito comum. Os 800 alunos, dos ensinos fundamental e médio que estudam aqui, já aprenderam a conviver com fatos e histórias bem estranhos. Isso não interferiu no quanto é gostoso vir pra cá todos os dias. É muito legal. Aprende legal você? Aprende. Eu estou aqui desde o sexto ano e hoje eu estou no primeiro. E você mais gosta? Ah, de tudo praticamente. E você? Ah, já estudei aqui já. É a segunda vez que eu estudo aqui e sempre foi uma boa escola. Sempre eles procuram o melhor para os alunos. Todo esse clima já passou a fazer parte da cultura de Raul. É um desejo dos educadores preservar essas histórias. Nós gostaríamos que essas lendas também perdurassem, porque faz parte da nossa história. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti